Bairon, porque ser Bairon você já sabe que é bom. Férias, festa, você não vai querer sair de férias com uma camisetinha, né? A chucheleta que você saiu ano passado, não me faça isso, você vai perder paquera. Sabe quanto? Qualquer camiseta regata dessa aqui, gente, R$ 5,90. Olha quantas cores tem. Tem listadinha, tem lelainha, tem tudo quanto é jeito, R$ 5,90 tá dado. Quer de manguinha? Não tem problema, nós temos de manguinha aqui também R$ 5,90. Mesmo preço, gente, tem milhões de malhas diferentes. Olha, listadinha, lisinha, decote em V, decote de careca, olha essa rosa que bonitinha. Essa vou até separar pra mim. Camiseta polo também é uma camiseta muito legal, a gente tem que ter de preferência de várias cores diferentes. Saindo simplesmente R$ 9,90. Bordada, uma camisa legal, você coloca com jeans agora nas férias, né? Tá todo mundo cansado, querendo o quê? Querendo descansar, querendo ficar à vontade. Tira essa roupa aí que você trabalha, é ou não é? Coloca uma camiseta gostosa da Byron, com uma malha boa e curte a vida. Aqui calça de moletom também é indispensável. Felpada e não felpada também R$ 9,90. Camiseta? Camiseta não precisa nem dizer, né, gente? Camiseta vai bem em qualquer lugar, em qualquer época, sempre, em qualquer extração do ano. Tem umas super transadas aqui, saindo R$ 6,90 só. E aqui, olha, já aproveita você que vai viajar, ou você que quer se antecipar aí quando o friozinho chegar, R$ 19,90. Aproveita esse preço, o conjunto, gente, vai sempre bem. Bater um ventinho frio, você já tá com o seu conjunto dizendo R$ 19,80, é isso? É barato demais, né? Ai, meu Deus, a Byron, nessas horas a Byron Arrata. Segunda a sábado, das 9h às 22h, domingo das 9h às 20h, na Alameda Maracatins, R$ 1.061. Telefone 531-6711, acima de R$ 50,00, em três vezes, ou à vista 30h e 60h, é isso? Byron, o que é Byron? É pra lá de volta.